Fala galera, bem-vindos ao canal Como Secreto, hoje vamos dar conta nele aqui a história de um Tio Dao, espero que vocês curtam o conteúdo, já deixa o like aí, inscreve no canal e comenta o que tá achando aí dos nossos vídeos, vamos começar aqui a história. Vamos resumir aí do que aconteceu, brincadeirinha do Malgo, que acabou matando dois. Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Bette Washington. Eu sei que seria muito importante pra Hannah e Bette que ainda estivéssemos juntos, pensando em que... Olha só, alguém tá bem amiga. Ah, efeito borboleta. Desculpa, você disse alguma coisa? Ah, não me ouviu? Tava ocupada sendo batida? Para! Mike, por que não vai ter aquela cabana de visita que eu te falei? É, é, legal. Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mas cuidado com a cidade de Josh, é um conspirador. Se é assim que você quer... Jeff? Ah! Jeff! Capítulo 3, Mal Assombrado, oito horas para amanhã de cedo. ...de todas as preconcepções, esqueci todas as indivisões, entregaste a vontade de outrem, suprimando todos os seus desejos, em nome dos caprichos do mestre espiritual. Não diz isso aí. E todos os presentes devem remover seus trajes a meu critério. Chris, para, isso é sério. Hahaha, eu tô falando muito sério. Ah, vamos tentar. Sim, por favor. Então, ok. Vamos ver o que acontece. Ashley, já que acabou de se convertendo, o que você não é a nossa médica? Sério. Ok. Hum... Tem alguém aí? Você se revelará pra nós, se estiver aí? Haha, espera um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Tá se mexendo de novo. Ah, espera. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro, tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. Como que a gente pode ajudar? Se parece que quem precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda. Quem é você? Ah, aí vai. Tá bem. I. R. M. A. Tio. S. Irmãs. Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério. Cala a boca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. É. Beleza. Olha, que irmã é, então? Isso é cachorrada. Quem é? Certeza que isso é cachorrada. Hanna? Hanna? Com quem a gente tá falando? Hanna? É você? Meu Deus. Isso tá pesado. Josh. Você tá? Eu tô bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, tá tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Não sei. Vamos começar. Pensa nisso. Se for a Hanna mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. O que você pode ser, acha que tá? Hanna, sentimos sua falta e queremos saber o que aconteceu. Pode contar o que aconteceu? T. R. Traída morta. A. S. Não. Nós não matamos elas. Foi só um trote. Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa. Me desculpa. O que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu. Só assim pra saber. Pergunta, Ashley. É, como você morreu. Quem matou ela não é essa B. Ok. Como você morreu? Hanna, o que aconteceu com você? B. I. B. Biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. B. R. O. V. Prova. Tem uma prova. Na biblioteca. O que foi essa? Puta merda. Três. Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que está acontecendo. Escuta. Eu, eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. E aí, calma, não foi culpa da Ashley. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Devemos ir atrás dele. Ah, cara, quer dizer, ele vai ficar bem. Dá um tempo pra ele. Eu não o culpo. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se estava fingindo tudo, fez um trabalho de preguiça. Eu não estava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Será que algum do... Eu acho que era Josh mesmo que ele tinha as duas vezes só. Eu prometo de verdade que eu não vou te matar. Ah, caralho! Ah, meu Deus! Ah, essa foi muito boa! Não, não! Espera, espera, espera! Você tem que ver isso! Não estou vendo nada! Não, não, não! Você gravou isso? Ah, olha a sua cara! Eu estava com medo, Josh. Você não pode sair pulando em alguém assim. Eu estou no meio do mapa. Isso assusta! Me desculpe, eu te assustei! Se você mandar isso pra alguém, eu vou te matar. Não sabia que você gaitava igual uma menininha fofa, Maicon. Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer. Ah, tá bom. Você venceu. Isso não é uma competição. Mas eu ganho mesmo. Todas as vezes. Aham. Como quiser, H. Oh, você está chorando, Romeu. Veja só onde isso vai dar. Tem um cara que é atrás de mim, eu vou pegar logo esse torto aqui, ver o que é. Tô tendo que orientação. É amarelo, amarelo o que mesmo? Sim, orientação. Orientação de... Encontrar a turma aqui. Não é que eu não vou pegar. Fazer o que? Bora, mulher. Traz-me, mãe. Fica perto de mim, olha o que é melhor. Olha, eu tô ouvindo o ar. Foi alguém gritando? Não, foi não. Deve ter sido um esquilo. Sei lá. Lugar assustador. Ih, longe pra caceta. Não, não. Não, não. Tem alguém aí? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Por que eu vou ter medo não? Chegou? Até que sim. A cabana. Eu adorei. É, mas para quem entra nela? Aconteceu com uma merda aqui. Ah, caralho. Ah, caralho. Olha aqui. Esse aqui é meu Deus mesmo. Olha lá, mano. Meu Deus. Estão estraçalhando o bicho. Aqui daqui é o bicho. Que merda é essa? Que dó. É horrível. Não sei se ele vai sobreviver. Matar o serf. Consolar o serf. Ah, não mata o bicho não. Amiguinho. Amiguinho. Tudo bem. Tudo bem. Mike, ele está com tanta dor. Vai acabar logo. Ok, amigo. Vai acabar logo. Vai lá, meu Deus. Vai lá, meu Deus. Corre. Ai, meu Deus. Que diabos foi isso? Eu não sei. Tem uma volta. Ali, ali vai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Arriscar e seguir o caminho. Arriscar, arriscar. Vem, 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 vem. Acho que a orientação foi essa aqui. Vai se arriscar. Quer subir em alguma coisa? Vai cair, é? Ajuda, 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 ajuda. Levanta, jumenta. Pega a chave. Abre. Ai, meu Deus. Essa foi por pouco. Não. Por quê? Estava tudo sob controle. Tudo. Não fala merda. Não, cem por cento. Cem por cento. Cento e dez. Puta merda. Parece que eu corri uma maratona. Foi mais ou menos isso. Era um urso? É. Só podia ser. Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando. Eu prometo. Como pode ter certeza? Porque eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas. Já vi abrirem portas de carros. O quê? Onde? Na internet. Fuh. Sério? Sacanado, hein? Isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certa. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Hum. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira Não precisamos de uma lareira pra acender as coisas Mas bom, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico Ah, ok Uma dama quer ficar abraçada com seu homem Perto de uma lareira aconchegante com a iluminação apropriada Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando Hum Lareira e iluminação apropriada Tá, minha dama Aí quando eu sair você vai ser pega com sua atalha, quer ver?